Fala aí pessoal, belezinha? Olha só, uma situação que acontece muito. Não sei se todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso e é horrível, ok? A frustração de você não conseguir se expressar, conversar com a pessoa, de você estar num país, de você estar aprendendo português, de você chegar no Brasil ou estar numa situação que você precisa falar português e você fica travado, não sai, você não consegue vocalizar as palavras que você vem escutando durante todo esse tempo. Então, eu vou ler aqui um vídeo aí na internet que o pessoal fala eu entendo, mas eu não falo. Eu entendo tudo, mas eu não falo. Mas por quê? Porque não se dá um trabalho de falar. Então, a única maneira, a única maneira de aprender a falar é falando, ok? E isso até mesmo o seu idioma nativo. Então, recomendo que vocês sigam as instruções que eu dou aí no canal, no YouTube, aqui no Instagram, para que vocês se soltem mais. E vocês vão aprender muito mais português e aproveitar mais as oportunidades que aparecem na vida de vocês para falar o idioma, entendeu? Então, fiquem ligados com isso.